Boa tarde pra você, Alisson. Boa tarde pra todo mundo de casa. Olha, essa mudança é pro motorista que vem no sentido Goiânia Aparecida. Aqui atrás de mim, olha só, foi instalada uma estrutura metálica que impede a passagem dos motoristas que vem principalmente do Jardim Ipanema, também do Jardim Pampulha e Anel Viário. Esses motoristas já não podem mais atravessar direto aqui neste ponto pra BR-153. A recomendação é que eles vão ter que andar mais cerca de 400 metros pra conseguir pegar a BR. Segundo a Triunfo Concebra, que é a concessionária que administra aqui a rodovia, essa mudança foi necessária pra evitar acidentes. O número de acidentes aqui, segundo a Triunfo, era muito alto. Também estão sendo instaladas aí sinalizações horizontais e verticais, tudo pra trazer mais segurança pro motorista. Alisson.